Olá, eu sou o BRTipTar e seja bem-vindo para mais um vídeo e hoje estamos de volta com mais uma PS Live Mais uma vez na Tier Sword and Shield Overusage E hoje eu vou utilizar esse time que eu peguei lá no canal do PokémMG E a gente vai utilizar esse time com Snor... Oh, cadê o time? Cadê o time, caramba? Aqui, com Suicune, com Magirna, com Choice Specs, que é bem legal Enfim, tem bastante coisa interessante aqui, vamos ver se a gente consegue fazer essas coisas funcionarem Lembrando que eu ainda estou jogando no Meta de Urchifo Eu estou gravando esse vídeo na quinta-feira, no alojamento onde eu estou Então, talvez o áudio não fique muito bom, eu preciso inclusive do feedback de vocês Se o áudio ficou ok, se está tudo certo, se tem algum ruído Eu preciso muito do apoio de vocês nesse momento Então comenta, não esquece, tá? E eu vou achar a primeira partida então, e às 5 eu encontrar o retorno Bom, e a gente já vai jogar contra... Contra Sol Contra Sol, eu vou tentar fazer com que o Suicune... Se bem que o Snorlax é Thick Fat, então... Eventualmente eu posso conseguir alguma coisa com ele Ele vai tancar bem os movimentos do tipo Fogo Ou não, né? Ou não O meu Landrus é Chorce Scarf e tem Stone Edge Isso é bem positivo também É... Eu quero abrir de Magirna Pelo fato de que... É, ele abriu de Zard mesmo É... E o Zard infelizmente me destrói Então aqui eu vou Hard Snorlax Porque pelo menos o Sol não está ativo Isso tirou absolutamente nada Para a minha alegria E agora eu vou para o Body Slam Porque assim eu consigo um Parálisis eventualmente Como no Incine Roar que não vai fazer muita diferença Mas vai aqui, né? Perfeitamente, meu Ha! Beleza É... Aqui ele possivelmente vai clicar em U-Turn ou algo assim Então eu acho que eu vou manter o Body Slam É... Para causar um pouco mais de dano nesse Incine Roar Ele de fato clicou o Parting Shot E o Snorlax está com Full HP novamente O que é perfeito E o que eu vou querer fazer aqui é tentar paralisar alguma coisa mais rápida Como por exemplo o Vinossaur ou até o próprio Zard Vai depender muito do que o meu oponente resolver fazer aqui Ele acabou indo de Torkoal Que... Eu vou mandar o Body Slam também Não tem muita necessidade aqui Conseguiu parar de primeira de novo Isso é muito bom Muito bom mesmo E... Eu não tenho Hazard Control É isso? Rapaz Eu não tenho Hazard Control mesmo Bom Vamos manter o Body Slam então Porque... Mesmo aquele Click Talks que eu consigo clicar Rest depois E Sleep Talk na sequência Então eu vou manter o Body Slam É... E eu vou clicar mais um Body Slam Exato Ele acabou vindo o Bliss E vai tomar um dano mediano E... E aqui eu vou clicar Rest Porque... Ele vai acabar teleportando Eu não sei até que ponto É... Ele vai conseguir me pressionar esse Snorlax de alguma forma O fato é que eu posso clicar Sleep Talk E posso tentar conseguir o Para novamente Uma pena que as duas coisas que foram paralisadas São coisas que já tinham um Stat Speed bem baixo Então... Não é como se fosse fazer muita diferença Ele já tomou um daninho ali de Solar Power Que é ótimo pra gente Fox Blast tirou um excelente dano E ele possivelmente... Ah, Crunch Tirou zero O Crunch Mas combinando com os dois Body Press Body Press Ah, desculpa Os dois Solar Power A coisa ficou melhor pra gente E... Nesse caso Isso é Specs Eu acho que eu vou pro Bozoli Errou E... Aqui eu vou clicar Toxic Não Eu vou voltar o Snorlax A play é definitivamente voltar o Snorlax Porque assim eu consigo Pegar o Torco Exato E não é como se ele fosse fazer muita coisa aqui também Então eu vou mandar um Sleep Talk Primeiro Porque eu posso conseguir um Body Press aqui Seria um Body Press Desculpa Um Body Slam E olha o dano do Body Slam Mais o Solar Power Nice Então a minha Double foi... Foi... Valorizada Se é que a gente pode dizer assim Ahm... E aqui eu acho que eu não tanco Alguma coisa que ele possa fazer Mas eu vou clicar Rest De qualquer forma Que vai aqui, né? Exato Eu já imaginei que ele pudesse fazer essa jogada É... E eu só preciso segurar um pouco O Sol É... O Sol acabando A coisa começa a ficar interessante pra mim E eu vou mandar um Sleep Talk aqui Ele clica o Growth novamente Ele tá gastando turnos de Sol É... De forma... Até um pouco displicente Na minha humilde opinião Porque ele vai conseguir... Eu não sei se ele me derruba em um aqui Talvez derrube É... Com o Giga Drain Mas esse Snorlax ele é super bulky É... Nem de perto Olha lá Então agora vamos ver... Crunch Bom dano Consegui um Drop na defesa O que é fantástico pra mim E... Vamos aguardando o que meu oponente vai fazer Tipo... É... Não é como se eu tivesse com muito medo também Porque eu... Como eu disse O Sol está acabando E quando o Sol acabar A coisa vai ficar mais tranquila pra gente Principalmente a fim de tentar Alguma coisa com a Magirna Deixa eu ver Pensando bem Tem muita coisa que pode ser problemática aqui Mas eu não quero deixar ele recuperar o HP dele Acho que essa... É a grande sacada Porque aqui ele vai clicar o move do tipo fogo E eu acho que o nosso saque aqui É o Hilabum O problema do Hilabum E coloca o Grassy Terrain em campo Isso pode ser problemático 69 Ele possivelmente é Max Speed É... Eu acho que esse gimmick já era Inclusive Tá... Ele clicou o Ederball de fato Eu não... É... Achei que ele fosse fazer isso de primeira Mas ele acabou fazendo Eu vou Suicune Eu podia ter ido Suicune Na verdade Desde o começo E clicar do Protect Talvez não tenha sido uma jogada inteligente Da minha parte E o fato que eu sou mais rápido Do que esse Vinossaur Pode fazer com que eu consiga É... Pressure estaliar Os... Os Giga Drains dele Mas não é como se fosse fazer Tanta diferença assim O fato é que esse meu Protect Vai me ajudar Nesse momento Ligar o Timer Perfeito Subar Ele clicou Jigar Drain Aqui ele possivelmente Vai clicar outra coisa Mas... Eu vou clicar até um Calm Mind aqui Predicando que ele vai trocar o Move É... Exatamente Aqui eu consigo mais um Protect Ele clicou Power Foi uma boa jogada do meu oponente É... Tem que buzzou ele aqui Não vai ter jeito Acho que eu consigo tancar Nossa Senhora Olha esse dano E ele veio Torque Foi uma boa jogada do meu oponente Mas ele teve que abrir mão dos... Dos Boosts dele Então... No futuro isso pode ser... Problemático Eu tinha até pensado em clicar Toxic E não cliquei Mas... Ih, ele foi Vinossaur Aqui a coisa começa a complicar Eu vou clicar esse Punch Só pra causar um pouco de dano E não deixar ele recuperar HP Muito livremente É... Ele vai ter o Weather Ball Que é um problema É... Mas eu acho que Grass Glide Mais Earthquake Deve levar E aí depois eu tenho que tentar Hum É... Eu vou ter que tentar isso Não vai ter jeito Porque o Hillabum também não vai fazer muita coisa Então aqui é Grass Glide Vou causar um pouco de dano Aqui vai dar o... Weather Ball E aqui... Ah, o problema é que o meu Earthquake agora vai ficar dropado Não foi uma boa jogada da minha parte Que isso vai ser dano neutro É... E aí eu posso tentar vencer os... Com o Suicune Mas eu não tenho certeza absoluta Se eu consigo isso É... O problema é a Bliss De fato Que ele tem um Moltres ali E eu acho Que não vai levar O 36% Graças ao Grass Terrain Talvez eu devesse ter entrado Lando Clicado aqui Ido Ah... Pro Hillabum Clicado o Grass Glide Na sequência Tira um bom dano até Porque daí o meu dano Do Earthquake Estaria mais alto E ele possivelmente vai clicar E o Turn aqui Não vai? Bom que ele só tem mais dois turnos de... Ele vai clicar e o Turn aqui Eu tenho quase certeza Mas... Ele pode clicar Toxic também Aqui eu vou clicar no Mystical Fire Que... É ok Vou clicar Calm Mind Porque eu não vejo ele me dando muito trabalho Escort Incendios De fato Não dá muito trabalho De imediato Vou subar Vou clicar mais um Calm Mind Veio o Vinossaur É... Clicar Protect Pra não deixar ele Com tantos turnos de Sol Ele fez uma excelente leitura É... Mas eu vou subar de novo aqui Ok Era só... Ok Eu vou clicar Protect de novo Porque agora eu acho que ele vai predicar E não vai... Ele não predicou Ele foi de novo nisso É... Eu vou clicar Sub mais uma vez É... Vou clicar... Protect de novo Eu acho Se bem que eu posso até clicar Scout agora Tentar pegar esse Burn Que pode ser importante Porque ele não tem... Porque ele não tem... Ah... Se tirou absolutamente nada Mesmo eu tendo mais um Vou clicar o Protect de novo Escort Incendios E agora eu sou mais rápido que isso aí de novo Então agora eu posso Simplesmente Subar Fazer ele gastar os Giga Drain dele É... É... E eu posso inclusive proteger de novo Aí a estratégia aqui é tentar fazer ele gastar os Giga Drain dele É... Ele vai ter que gastar mais um aqui agora Recuperou uma boa parte do seu HP Eu consigo clicar Mais um Calm Mind Agora no possível Predict dele Over Predict, né? Ah... E eu... Eu não achei que fosse me derrubar Mas tudo bem Porque eu ainda tenho uma pequena chance de vitória Vai depender do quanto que eu vou tirar O meu Stone Edge vai tirar da Bliss E de eu conectar consecutivos Stone Edge Um, dois... Eu preciso conectar alguns Stone Edge Esse é o fato Mesmo que ele entre com o Incine Roar Ele vai... Acho que ele vai fazer um jogo bem... Bem... Cadenciado de tirar o meu ímpeto ofensivo É... Eu acho que esse jogo eu fui bem... Ah... Bem mal, na verdade Por conta da minha não utilização Otimizada do set de Suicune Porque aquele set de Suicune Faria com que eu queimasse Alguns turnos de... De... De Sol do meu oponente Que eu não precisasse ter sacado E ele desconectou É como dizem, né? O timer sempre sendo uma ruim condition sólida aí Mas tipo assim Se eu conectasse os Stone Edge Eu acho que ele cairia Sem... Sombra de dúvida Ele poderia, por exemplo Saca alguma coisa Entra de Incine Roar de novo Saca outra coisa Entra de Incine Roar de novo Mas... Eu acredito que... Por exemplo Landorus Que é esse aqui Contra Blissey Blissey Teleport Stone Edge tira 30 Se eu... Ficar menos 3, por exemplo Tira 12 apenas É... Eu acho que o meu oponente Ou ele não viu certo Ou... É... Ele deve ter caído mesmo Porque não faz muito sentido Ele ter desistido dessa partida Que ele tava praticamente Ganho já, né? Principalmente por conta Da Blissey Tá tão low Tá tão low não Do meu Lando Tá preso A não ser que ele ache Que eu não sou Choice, né? Que pode ser uma opção também Enfim Eu vou achar mais uma E assim que eu encontrar Eu retorno Ok, voltamos A gente vai jogar com um time Interessante Galarion Slowking Urshifo Eu gosto de Scarf Lando Nesse jogo Me ajuda bem Contra esses 3 Specs Mag Specs Mag Também parece ótimo Inclusive Vou abrir de Specs Mag Ele cabriu de barras Kilda Eu consigo clicar Volt Switch Ele foi direto Hitron Volt Switch Vai tirar um bom dano Exato Com o previsto Lando em campo E eu vou clicar Stalf Rock Ele veio Corv Knight E eu vou Magirna de novo Ele defogou Eu vou clicar Trick Ele acabou indo Pro Lando Não sei qual é o set Do Lando O Lando é Ele era Scarf Agora eu tô com uma Magirna Scarf Que é ótimo 3, 4, 3 Eu sou mais rápido Que o Lando Eu posso clicar Flare Cannon Causar um bom dano Nesse Lando Porque ele é uma Das respostas Mais sólidas Que eu tenho Que ele tem Na verdade Contra Contra outras coisas É difícil dizer Na verdade Mas Magirna Vai ser bom Que a combinação De Magirna Mais Lando Eu acho que Vai pressionar Bastante O meu oponente E ele já sabendo Que eu sou choice Ele pode optar Por Ele mostrou Leftovers Ele deve ser defensivo E deve clicar Toxic Poderia ir Pro Snorlax Mas o Snorlax Não vai fazer Muita coisa Então acho Que não Volandros Mesmo Ele foi Urchifo Eu vou Busoli É pra isso Que o Busoli Tá aqui Inclusive O Drain Punch A entrada dele É o Galar Slowking Que por Por algum motivo Eu não tenho nada Pra ele Então eu vou Voltar pro Lando Ah ele acabou Indo pro Hitran Talvez predicando Ou algo nesse sentido Eu vou colocar Rox de novo Ele clicou Magma Storm Foi uma excelente Jogada do meu oponente Talvez Entendendo Que o meu set É de fato Scarf E ele pode imaginar Que talvez Eu esteja Blefando Como de fato Ele imaginou Que é excelente Pra mim Porque Eu poderia Estar bem Encrencado Ali Será que ele Vem em Landorus Seja o que ele vier Eu vou clicar Flash Cannon Exato E agora Eu vou poder Pivotear Tranquilamente Com Volt Switch Garantindo Inclusive Mais agilidade Então eu consigo Clicar Volt Switch Em algumas situações Que normalmente Eu não conseguiria O Suicune Tá guardadinho Pra no late game Eu sweepar E essa é a minha Ideia inicial Eu vou clicar Body Slant Porque esse Magma Storm Vai tirar Absolutamente nada E eu posso tentar O Para aqui Se eu quiser De fato Consegui E é interessante Que Que eu consegui O Para Repetidas vezes Isso é bem interessante É Vou clicar Crunch de novo Pra tentar baixar A defesa Como de fato Consegui de novo Isso é ótimo 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 É Vou clicar Crunch de novo Porque Crunch Me parece uma Ótima opção E vamos ver O que eu consigo O Crunch Tá tirando Um bom dano 23 É um dano ok Overpower Também baixou Minha SDF É Eu vou clicar REST agora Sou mais rápido Isso é fantástico Ele conectou Outro Magma Storm Isso É Slip Talk Talvez eu consiga Algum move de dano Não consegui Ele pegou REST De novo Eu estou Trapado Infelizmente Vai que eu dou um crítico Ou algo assim Barisland Ele não ficou Full para Nenhuma vez Aê O Barisland Tirou isso Aqui Tem que ser Crunch Eu vou clicar Crunch direto Ótimo Tirou 0 E eu vou Busoli de novo Acho que Busoli É uma boa opção Aqui Ele pode ir Para o Galar Sloking E está tudo bem Porque o Galar Sloking Eu acho que não vai Tocar muito bem A Magirna E agora eu já posso Começar a pivotear De forma mais tranquila Com meus Volt Sweets E tudo mais E é isso que eu vou fazer Inclusive Não posso dar Brecha Para esse bicho E digo mais Volt Sweets Eu vou ser mais rápido Eu consigo entrar Por exemplo Com o Snorlax De novo E curar o meu HP Que é uma opção Também Mas agora Eu vou poder Pivotear E esses meus pivôs Vão ficar mais Perigosos A cada turno E aqui Eu vou dobrar Para o Landros Predicando Que ele vai voltar Para o Galar Sloking E essa é a ideia Ele acabou vindo Para o Corviknight Que também é uma opção Ok E eu vou Ele possivelmente Vai bater aqui Para tentar conseguir O KO No meu Landros Porque o Landros Pressiona bastante Aqueles 3 ali E é isso que eu quero Na verdade Pensando seriamente Em sacar o Snorlax O Snorlax Já não vai ser tão útil Acho que eu vou sacar O Snorlax Ele defogou Direto E aqui Acho que ele vai Para o Body Press Então eu vou Hard Suicune Ele acabou Clicando em U-Turn Não vejo Uma entrada Muito sólida Para Suicune Talvez a Barrasquilda Mas Não vejo Barrasquilda Causando muitos problemas Ele veio direto Urshifu E eu vou direto Busouli Sempre que ele entrar De Urshifu Eu vou entrar De Busouli 100% das vezes Porque eu consigo Clicar o Roost E recuperar o HP Do meu Busouli Ele voltou Para isso aí Estou pensando Seriamente Estou pensando em Snorlax É isso que eu vou fazer O Snorlax Ele clicou em U-Turn Como eu mencionei O Snorlax É a minha resposta Mais É a minha forma Mais safe De Barrasquilda Ele vai clicar Flip Turn Não vai? Eu vou Rilabum Ele clicou Poison Jab Grande jogada Do meu oponente Grande jogada mesmo Agora isso aí Deve ser Choice Não? Deixa eu calcular Rilabum Contra Barrasquilda Poison Jab Barrasquilda Tá aí Nem sabia que Só aprendia Poison Jab Poison Jab Tirou 87 a 103 Então ele é Choice Band De fato Não Não é Choice Band Não Ele possivelmente Está esperando o Grass Glide Por conta disso Eu vou mandar um Knock violento Tirar o item Desse Corvinant Pode ser importante Principalmente porque Ele é Rock Helmet Meu Deus Eu vou salvar isso aqui Porque isso aqui Ainda pode ser bom Como prioridade É E aqui eu vou Hard Magirna Eu posso clicar Volt Switch Caso eu queira E ainda recupero um pouquinho De HP da Magirna Agora é o Volt Switch Que vem Ele entrou Galar Slowking Que é Assault Vest Confirmadamente Assault Vest Eu vou Landorus E vou clicar Earthquake Ele acabou indo Com o Corvinant Direto Que é uma opção Ok do meu oponente Não vou mentir Deixa eu ver O que eu preciso fazer Aqui pra agilizar Esse jogo Eu vou Hard Magirna Ele pode clicar E o Turn Claro que pode Eu tiro zero Esse troço E a grande questão É aquele Galar Slowking Eu não quero abrir mão Do Choice Scarf Que isso me faz ser Mais rápido Do que muitas coisas Mas por outro lado Eu tenho Grass Glide No Hillaboon Então eu vou clicar O Trick Que assim eu pego Esse bicho Deixo ele E o Assault Vest Pra mim também Pode ser ok Até É Eu ainda devo ser Mais rápido No geral Deixar isso aí Preso É perfeito Eu vou clicar O Volt Switch Aqui Eu ainda sou Mais rápido Como imaginava Eu vou Pro Snorlax Ele clicou Sai Choque Tira um bom dano E aqui Eu vou clicar Rest Se ele clicar Sai Choque De novo Tá tudo bem Como eu tinha Mencionado antes Esse saque Não é tão prejudicial Pra mim Mas agora Isso aí Tando preso Me permite Subar Me permite Pressionar Muito Muito mesmo Que agora Eu consigo clicar Scout Causar dano Nesse Urshifu Às vezes até Conseguir um Burn Dependendo da situação Que de fato Não aconteceu Mas eu posso ir Busou É Consigo Voltar Magirna No Corvinet Perfeito Deve ser mais rápido Que isso ainda Então eu consigo Volt Switch Aqui Que vai causar Um bom dano Nesse Corvinet Uau Foi um ótimo dano Acho que eu vou Suicune Aqui Porque esse bicho Pelo jeito Não me toca Muito bem Ele clicou E o turn Foi Agora ele Oficialmente Vai para o Urshifu De novo Eu estou tentando Fazer algumas leituras Mais agressivas Para ver se eu consigo Algo Mas o time dele Está bem Enfraquecido Já Isso acaba sendo Bem positivo Para a gente O Blues Olho Como eu mencionei É sempre uma ótima opção Ele conseguiu Poison de primeiro Esse pilantra Eu vou clicar Roost Simplesmente Porque eu posso Ele deu um Crit Poison Que pode me custar Caro no futuro Mas Tudo bem Isso aqui Eu tenho que guardar O Hilabum Pode ser legal Para o Barrasquilda Mas Barrasquilda Não deve tocar Tão bem Suicune Também E o Lando Senescarf Bem que isso aqui Já está bem low Isso aqui já Cai para Suicune Acho que o Lando Acaba sendo Até mais importante Que o próprio Hilabum É O Lando Acaba sendo mais importante Que o Hilabum Vou sacar o Hilabum Sai choque Entremos Suicune É Eu vou clicar Sub Sai choque Não acho Que vai me levar Mas não é que levou Rapaz Tem mais 10 Vou subar de novo No possível Predict Do Protect Não Acho que eu não Revelei Protect Ainda né Foi uma jogada Meio besta Da minha parte De fato Ele tem mais 6 Vou clicar Sub Agora ele tem mais Pouquíssimos Vou clicar Protect O Calm Mind Eu vou clicar Sub de novo Na possível troca Agora ele já sabia Agora ficou mais fácil Vou mandar o Scout E agora eu ganhei O saque Do O saque Do Busoli Porque eu já não preciso Mais dele Entrou Barrasquilda Eu vou proteger Eu vou proteger Para Scout Ele acabou clicando Liquidation Aqui eu vou sacar O Busoli Porque eu acho Que o Suicune É uma win condition Muito sólida Eu consigo clicar Toxic nisso É Ou não Landorus Earthquake De primeira Earthquake Nice Adeus Hitran É Veio Corvnight Eu vou Mag Ele clicou E o turn Tá tudo Certo Tudo Certo Vou clicar Volt Switch Aqui Acho que o Liquidation Deve me levar Tá tudo bem Porque eu posso Ir Aqui Colocar Pedras Ele veio Corvnight Eu vou Hard Suicune Eu não acho Que ele vai clicar Brave Bird Mesmo se ele clicar Não acho Que vai causar Tanto dano 27 Um bom dano Até Clica Protect Para Scout Não Senhor Vou clicar Sub Aqui Eu acho Ah Vou clicar Sub Eu sou mais rápido Ele clicou Brave Bird Tomou um bom dano De recoil Até se for ver E Eu consigo clicar Um Protect Realmente Eu devia ter clicado Até Scout Aqui Para falar a verdade Que esse Scout É Scout Definitivamente Era a melhor opção Uuuuh E Eu vou clicar Scout De novo 25 No Roost Recupero Mais um pouquinho De HP Clico Protect Para recuperar Mais um pouquinho Ainda Brave Bird Tinha tirado 14 A coisa Começa a ficar Melhor Para mim Agora Eu consigo Pressionar Na base Do Scout Ele clicou E o Turn Vem Barra Skilda Eu vou clicar Protect Primeiro Liquidation Aquilo está Queimado Isso é Perfeito Para mim Porque agora Eu consigo Ir Lando Intimido Isso aí Entro de novo De Suicune E Volto E reinicio A minha saga Rumo ao Vou explodir Você Barra Skilda Vou clicar Um Calm Mind Aqui Predicando Que ele vai Trocar Ele foi Direto Para isso Que é Uma boa Jogada Do meu Oponente Não dá Para mentir Eu vou clicar Protect Para Scout Que mesmo Que ele entre Com qualquer Outra coisa Eu consigo Subar Ainda Eu consigo Estaliar Eu consigo Recuperar HP Eu consigo Gastar Os Os PPs Então Está tudo Certo A princípio Ele foi Para o Psy Choque Que me Deixou Chocado Até Com Perdão Do Trocadilho Mas Isso Me deixou Até Chocado Porque Tipo É O Último Movimento Que ele Tem Então Consigo Clicar Protect Protect De novo Ah Eu devia Ter ido Para o Scout Ali É Aqui Eu acho Que Eu Acho Que Eu Me Empolguei É Aqui Ele vai Ganhar Nossa Tudo Isso Para Levar Um Cacete Bom Pessoal Eu vou Encerrar Esse vídeo De forma Mais Curta Mesmo Como Eu disse Eu estou No alojamento Eu não Tenho Muitas Condições De gravar De forma Correta A Concentração Não Estar Muito Alta Mas Eu não Podia Deixar Você Sem Vídeo Me Comprometia Uma vez Por Semana Estar Aqui Para Postar Vídeo Então Cumprindo A minha Palavra Mais Uma Semana E Assim Que eu Me Estabilizar Eu volto Com Os Vídeos Com Força Total Beleza Então Era Isso Eu Vou Ficando Por Aqui Um Grande Abraço E Valeu Vídeos